Olá galera, tudo bem? Hoje eu tô trazendo um vídeo de um bronzeador top com protetor solar e gotas de beterraba, é muito simples de fazer, olha só o que eu fiz, peguei a beterraba, cortei a metade, coloquei em meio copo de água, esse tamanho aqui, ferri por 5 minutos, olha que deu, olha aqui, o que eu fiz? Coloquei nesse copo aqui, ferri por 5 minutos, tô explicando que é pra vocês, quando for fazer, não pode ultrapassar dos 5 minutos, senão seca, porque a água é pouca, 2 divididos de água nesse copo pequeno. Peguei esse depósito aqui, olha, até puder, coloquei, vou colocar protetor solar, ó, você coloque a quantidade de pesquisa aí, qualquer protetor solar, então você coloca a beterraba, pra dar cor, mexe, aqui ó, ó, primeiro vai ficar uma dor de cor, então sua pega vai ficar super protegida, vai ficar veludada, então você pode usar na piscina, na caminhada leve, esse protetor solar com gotas de beterraba, ó, vai ficar um bronze top, eu peguei esse depósito aqui, ó, que eu tinha vazio, ó, que é onde fica melhor o spray, ó, um depósito spray, ó, entendeu? Então eu vou colocar aqui dentro e vou mostrar pra vocês, se você não tiver esse depósito tipo spray, pode ser um shampoo, pode ser um creme, aí você coloca qualquer depósito com tampa e coloca dentro, então bate com essa colherzinha, um garfo, com uma palheta, bate, ó, é fumado, ó, é um menina, fácil de fazer, seu bronzeador top, com protetor solar, e gotas de beterraba, vou colocar aqui dentro desse depósito, ó, vou ver se eu consigo a boca dele. Então pessoal, tá aqui o protetor, o bronzeador top, um de azotópolis, um protetor solar e gotas de beterraba, ó, então você usa por uma semana e joga fora, porque o luar de beterraba perde a cor, então você faz de novo, repete a mesma dosagem, ó. Tá vendo? Tá pronto o seu bronzeador top, ó, vamos provar? Aqui. Tá pronto. Eu vou fazer a caminhada super protegida, colocar na pele. Então é isso aí pessoal, se vocês gostaram dá um like, se inscreve no canal e até o próximo vídeo, um beijo.